Olá, queridos amigos da Rede Vida. O perfume da Rosa Azul reflete sobre escola sem partido. Platão dizia que o mais alto nível de educação é a tolerância. Infelizmente, alguns professores deixam de ser educadores e passam a ser militantes de um ou de outro partido político no seio das escolas e instituições de ensino. A doutrinação política e ideológica fere o direito dos pais de zelarem para que seus filhos recebam a educação moral que deseja de acordo com suas próprias convicções. Levar a criança, o adolescente, o jovem a pensar criticamente é o papel do educador. Contudo, este não deve utilizar de suas aulas, consequentemente de seu poder, para tentar obter a adesão dos estudantes a determinadas correntes políticas e ideológicas. Ensinar é muito diferente de doutrinar, que é expor ideias e opiniões com o propósito de convencer. A palavra-chave para este momento é o respeito à liberdade alheia. Professor Fernando Tadeu para Rede Vida. Liberdade para construir um mundo melhor. Tchau, tchau.